Boa tarde. Boa tarde. Bem-vindos, bem-vindas para a nossa meditação Soussink. Tudo bem com vocês? Todos bem? Muito bom. Então, sejam todos bem-vindos para a nossa meditação Soussink. Essa meditação acontece aqui, a maioria já sabe, é o meio-dia, aqui no ITK. Boa tarde. Então, é uma meditação para a gente pausar aí, bem ao meio do dia, poder se reconectar, respirar. E a Soussink, ela traz realmente muitos benefícios, vamos dizer assim. E durante toda a meditação, ela proporciona e trabalhar com algumas áreas do cérebro, além, sim, do próprio estado meditativo em si. A maioria que já deve conhecer, nós vamos passar por seis etapas. As quatro primeiras etapas são etapas mais de respiração, apesar da gente colocar o foco numa coisa e eu vou fazer essa guiança, tá bom? E as duas últimas etapas são etapas mais de visualização, de visualização, tá bom? Contando as respirações, é importante lembrar que cada ciclo de respiração é a inspiração e a expiração. Então, cada ciclo nós vamos contar nas pontas dos dedos, tá bom? Um outro convite que fica para, se for confortável aí para você, fazer a respiração também diafragmática. Então, no momento que eu inspiro, o abdômen espante e no momento que eu expiro, o abdômen contrai, tá bom? E é isso. Então, para quem já está aqui, sente-se de uma forma bem confortável. Lembre-se de manter a sua coluna ereta, ombros relaxados, seu queixo alinhado. Repousar as mãos sobre as pernas e manter o dedo polegar e indicador unidos, porque assim fica mais fácil da gente contar os ciclos de respirações, tá bom? Muito bom. Então, vamos lá. Eu vou botar a nossa música aqui e a gente começa. Então, faça uma inspiração profunda. E ao expirar, feche gentilmente os seus olhos. E ao fechar os seus olhos, abra o seu olhar interior. E volte o olhar para dentro de si. Respire profundo, devagar e amorosamente. Respire profundo, devagar e amorosamente. Respire profundo, devagar e amorosamente. Com a sua essência. Então, respire profundamente. serenando seus pensamentos e se mantendo presente através da sua respiração. Então, vamos começar a primeira etapa da meditação Soussink. Nessa etapa, faremos oito ciclos de respirações completas, contando nas pontas dos dedos. Vamos respirar profundo, devagar, encher toda a barriga, pulmão e na expiração soltar o ar lentamente, esvaziando completamente barriga e pulmões. Vamos começar. Sous-titrage ST' 501 Música Vamos para a segunda etapa da meditação Soussink. Nessa etapa, faremos oito ciclos de respirações completas, contando nas pontas dos dedos. Você vai inspirar profundo, devagar e ao expirar, vamos emitir o som de um zumbido de abelha, forte o suficiente para fazer vibrar seu rosto, sua cabeça. Vamos começar. Música 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 E ao expirar, vamos entoar mentalmente o mantra, que significa eu sou consciência ilimitada. Vamos começar. Amém. 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 Vamos para a quinta etapa da meditação Sonsink. E nessa etapa, você vai respirar profundo, devagar, no seu tempo, no seu ritmo. Repousando as mãos sobre as pernas e ainda mantendo o dedo polegar, vindicador, unidos. Respire. E imagine, visualize e sinta o seu corpo se expandindo. Imagine, visualize e sinta todo o seu corpo, limitado, se expandindo. Seu corpo vai se expandindo, até se dissolver em luz. Todo o seu corpo se dissolve em luz, num campo de infinitas possibilidades na consciência infinita. Você é a consciência infinita. E a sexta e última etapa da meditação Sonsink, você está mergulhado, mergulhada, nesse campo da consciência infinita e de infinitas possibilidades. Então, estabeleça agora um desejo, uma intenção genuína, que não faça mal a você e a nenhum outro ser vivo deste planeta. Então, estabeleça agora uma intenção de coração. Então, imagine, visualize e sinta o seu desejo. E com a sua intenção, se manifestando agora, no momento presente. E com a sua visualização em mente, repita mentalmente, três vezes, seu desejo, sua intenção, já manifestada no momento presente. Então, integre o seu desejo, sua intenção em seu coração. Respire profundamente. Respire profundamente. Respire profundamente. Respire profundamente. Traga atenção para o seu corpo. Para onde está o seu corpo. Para onde está o seu corpo. Respire. E devagar, você vem voltando para o aqui e agora. Assim que estiver pronto, pronta, gentilmente abra os olhos. E sorria. Muito bom. Gratidão. Namaskar. Gratidão. Que bom, que delícia essa manifestação de energia tão boa. Muito bom. Então, gratidão a todos pela companhia, pela presença. Desejo aqui um final de dia abençoado. Mas já desejo aí uma sexta-feira e um final de semana também abençoado e iluminado. Beijo no coração e até breve. Tchau. 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 Tchau.